Tudo bem com você? Hoje eu vim aqui invadir o canal da minha mãe para falar que ela vai fazer esses laços lindos esses laços perfeitos que eu amei e que ela fez pra mim A lista de materiais está aqui na descrição aqui embaixo e no blog da minha mãe é só acessar o assist Ah, acessar Hoje eu estou o Totman no português Acontece Acessar o izinho aqui em cima Inscreva-se aqui no canal para ver mais vídeos como esse Vai lá visitar o meu canal também que é Penel de Rodas Vamos ao passo a passo? Você vai precisar de agulha e linha pedacinhos de tecido combinando com o vestido que você for usar na festa Manta acrílica Fitinhas Essa eu usei o número 0 Pedacinhos de feltro colorido Presilhas ou chuchinhas o que você preferir Uma pinça Cola quente Tesoura E florzinhas de rococó eu usei para decorar O tecido O tecido eu usei em um tricolinho no tamanho 18 por 11 Mas os vestidos convencionais geralmente são feitos de chita Você vai dobrar desta forma direito com direito e costurar toda a borda Eu vou demonstrar como você pode fazer se não tiver máquina Esse daqui é o ponto atrás É bem simples de fazer E para ficar um ponto bem feitinho é só você praticar Tente deixar os pontos todos do mesmo tamanho Eu tentei focar bem de perto para você poder entender É bem simples Então não tem desculpa Eu fiz o meu a máquina porque eu tenho máquina aqui Mas se você não tiver você pode fazer a sua mão E assim vai ter o seu laço Para poder virar é só fazer um corte desta forma Aí passa o tecido por dentro E vai ajeitando o seu lacinho Aqui você vai precisar da ajuda de uma pinça ou um pincel ou um palito que você tiver aí Eu usei a pinça porque ela estava aqui facinho Vamos encher ele Coloque um pouco de manta acrílica Eu não gosto de colocar muito porque senão ele fica muito pesadão Então é só para ele ficar fofinho mesmo Eu coloco só um pouco Para mim assim já está bom Agora é só fechar aquele cortezinho que a gente fez ali atrás É um alinhavo simples Bem fácil Só passando a linha para não ficar vazando essa manta e facilitar na hora de franzir ele Mantenha a linha aí na agulha desta forma não precisa nem cortar E vai alinhavando Gente é importante fazer assim porque o franzidinho dele vai ficar bem bonitinho Olha Agora é só arrematar com uma laçada Dá um nó aqui atrás Ai gente sempre enrosca essa linha que eu fico louca Isso acontece com você aí Então é normal Corte a linha Pronto Reserve o laço Essa é a primeira parte Agora nós vamos fazer outra parte Sabe aquele feltro? Pegue o vermelho Agora você vai fazer o coração Eu não uso molde mas se você tiver dificuldade pode pegar o molde na internet de um coração É bem pequenininho Eu faço no olhômetro Não precisa todos ficarem do mesmo tamanho Eu usei cinco cores de fita Elas ficaram com um tamanho de 50 centímetros Só que se a criança tiver o cabelo bem comprido e você quiser fazer maior não tem problema No final do laço a Penélope falou que ficou pequeno o laço Poderia ter feito mais comprido porque ele ficou com 25 centímetros Agora eu vou colar o coraçãozinho aqui Com cola quente aí coloca a fitinha pega a sua pinça lá pra não queimar o dedo e faz assim Então o coração Então o coração tem que ficar duplo pra você poder esconder a fita Por isso que eu fiz daquele jeito dobrado Isso é o acabamento da fita dos dois lados você vai repetir esse processo Passa a cola cola a fita ajeita aí com a pinça pra não queimar o dedo e fecha É bem simples bem fácil Aí fica muito charmoso Pronto Aqui eu já fiz em todas as minhas fitas e ficou assim Agora nós vamos prender essa fita Eu passei a agulha entre todas as fitas pra elas ficarem bem seguras e não ficar soltando depois Aí dei um arremate E pronto Só cortar e reservar Aqueles pedacinhos de feltro colorido agora nós vamos fazer bandeirinhas Vou mostrar como eu fiz as minhas Eu também não usei molde mas se você tiver dificuldade eu vou deixar o molde lá no blog É só acessar a oizinha aí do lado que vai aparecer Mas dobre o tecido Aqui eu usei o feltro Ele tem que ficar duplo tá gente Pra poder ter um acabamento legal Corta assim E vai ajeitando Ó Fica duplo É importante que você reserve todos iguais assim ó O parzinho você deixa guardadinho do lado Aqui é uma outra forma de fazer bandeirinhas Eu cortei ela com pontinha Pronto Agora corte várias dessas Eu coloquei duas em cada fita Passa a cola Cuidado pra não se queimar Coloque a fitinha E a outra bandeirinha em cima Prontinho E repita o processo por todas as fitas Eu coloquei como eu disse duas em cada fita Se a sua fita for mais comprida você vai ter que colocar umas três pra ficar legal Bem gente isso daqui é pra você ter uma ideia de como montar o laço Você pode usar a sua criatividade os materiais que você tem na sua casa Eu vi alguns que são feitos com fita Aí você queima a fita e tal Achei isso daqui mais prático não precisa queimar nada né gente Agora vamos dar acabamento É só colocar uma gotinha de cola Aí você coloca as fitinhas assim bem no meio segura um pouquinho pra secar Aí mais uma gotinha de cola e coloca a presilha É nessa parte aqui que você escolhe o que vai colocar Esse laço você pode aplicar na xuxinha no bico de pato na tiara Então gente eu coloquei uma gotinha de cola e usei um pedacinho de fita de cetim É importante começar desta forma porque eu vou dar o acabamento por cima você vai ver você vai ver a seguir vai girando e colocando cola Não precisa pôr muito tá? Pra não vazar pra todo lado Passa cola aqui em cima Aí esse pedacinho que sobrou eu vou recortar porque eu vou dar o acabamento aqui em cima colocando as minhas florzinhas Passa cola Essa florzinha que eu usei chama-se rococó você já compra ela pronta Tem lojas de aviamento armarinhos Você pode colocar também botões coloridos ou florzinha de fuxi com estrazo o que você preferir É que aqui eu achei que combinava com o vestidinho da Penélope já que ele é todo florido Eu fiz dois laços né E ficou assim Esse é o resultado final E aí Gostou desse vídeo? Deixe seu like e compartilhe nas redes sociais Tchau 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 Tchau